Tá lá na capela de velórios pública de Trindade, porque pessoal, uma bebê de apenas cinco meses morreu após tomar uma injeção na UPA de Trindade. E aí, hoje pela manhã, o corpo dessa bebezinha estava sendo velado. Só que o velório teve que ser interrompido. O velório teve que ser interrompido. Olha só imagens da menininha. Por que, Fred Silveira? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha também no Cidade Alerta. Pois é, esse velório que estava acontecendo, como você disse, hoje pela manhã e por volta de meio dia, Branquinho, esse velório precisou ser interrompido, mas esse foi um pedido da própria família, porque o pai dessa criança procurou a delegacia aqui de Trindade, porque ele e a esposa desconfiavam aí de uma falha, de um erro médico no atendimento da Aisla. Esse atendimento que começou na sexta-feira, quando ela passou mal, a família levou ela à unidade de saúde, uma UPA aqui de Trindade. E aí, nessa UPA, ela foi, inicialmente foram feitos vários exames, e esses exames apontaram que ela estava com uma doença, mão pé-boca. Então, ela voltou pra casa e no sábado ela acabou piorando e voltou também pra unidade de saúde mais uma vez. Chegando nessa unidade de saúde, alguns medicamentos foram passados pra essa criança. E a enfermeira que estava cuidando dessa criança, ela disse que não conseguiu achar a veia da criança, porque um desses remédios era uma injeção que teria que ter sido aplicada na veia da criança. Como ela não achou a veia, ela pediu pra médica autorização pra fazer uma injeção intramuscular. Foi o que aconteceu. O problema é que logo depois de receber essa injeção, a criança então começou a passar mal. A família volta com essa criança pra unidade de saúde, agora ela desacordada e sem conseguir respirar direito. A mina acabou morrendo. Hoje pela manhã, a família está desesperada, a mãe pediu então, junto à polícia, que esse corpo fosse examinado, porque eles querem entender o que aconteceu. Na unidade de saúde, diz que foi insuficiência respiratória e também outras causas. Só que a família não acredita nisso. Esse corpo foi levado aqui de Trindade para Goiânia, para o Instituto Médico Legal. Lá passou por vários exames. O corpo já foi liberado e deve vir aqui pra terminar esse velório ainda hoje. A família está, nesse momento, cuidando da parte de liberação desse corpo pra voltar pra cá, pra Trindade. Daqui a pouco a gente vai voltar, Branquinho, inclusive tentando falar com essa família, com quem nós já conversamos hoje. Esse exame, esses exames que foram feitos no IML hoje, devem demorar de 10 a 15 dias pra ficarem prontos. Mas a certeza é de que a criança vai voltar pra cá, o velório vai continuar e, possivelmente, o sepultamento só a mãe, Branquinho. Daqui a pouco eu volto, então, ao vivo, aqui de Trindade. Meu Deus, Fred, que dor terrível essa família está passando nesse momento, essa bebezinha tão linda. Claro, isso tem que ser apurado e se há responsáveis, eles têm que responder por isso. Inclusive, já está aqui com a gente, na emissora, a delegada responsável por essa investigação. Daqui a pouco eu vou conversar com ela também. Daqui a pouco, Fred Silveira volta trazendo novidades aí sobre o velório dessa bebezinha.